Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva. Vamos lá, galera! Cinco! Parabéns, Paulo, você está recebendo uma loucura de amor ou uma salva de palmas pra ele, galera? E quem está te dando esse presente, com muito amor, com muito carinho... Opa! Merece uma salva de palmas! Palmas pra mamãe Maria! Palmas pro papai Paulo! Palmas pra família! Como eu vou mandar com a participação de todos, palmas pra galera! Solta a voz aí, galera! Quero ver vocês! Quero ver vocês! Viu dese? Quero ver o dia o dia a gente quer Fico com você Requero ver o dia a que quiser Fico com você Pode bater palmas que o nosso homenageado merece, galera Eu queria convidar vocês pra ficar mais juntinho do nosso homenageado Pessoal, junta bem Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Se ele desmaiar, ele não cai no chão Junta bem Paulo, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, meu amigo É muito engraçado porque Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É literalmente essa que tá rolando As pessoas estão olhando pra você Pra mim Pro meu carro E a maioria deve estar pensando assim Meu Deus, que mico Deus me livre receber um negócio desse Tem gente que ainda fala assim Se eu recebo um negócio desse, eu mato E por aí vai Mas uma coisa é fato Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe E não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem que recebe é o homem Ou amigo Ou filho E particularmente se você me permite Eu vou até dar um depoimento pessoal Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? É simples Pergunte aqui Pro filho que não pode receber esse abraço Ele vai te falar A falta E o valor Eu sempre falo que existem momentos na vida da gente Onde o que menos importa é o dinheiro O abraço de um pai O beijo de um filho O atento de mãe E o abraço de um amigo Isso não tem preço Se tem uma coisa que eu odeio fazer, Paulo É parar o meu carro na porta da casa dos outros E fazer a pessoa passar vergonha Juro Eu não sou pago pra isso A minha proposta É vir até a sua casa E de alguma forma Transformar todo esse carinho, respeito e amor Que toda a tua família tem por você E transformar isso em algo visual Eu sempre falo que Pra receber esse tipo de homenagem A pessoa tem que ser muito amada Especial E diferenciada Eu sempre falo que As pessoas quando olham um carro de loucura de amor E pensam que é mico Eu sempre falo que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento Em um momento extremamente constrangedor É o Zé Ruela que tá com o microfone na mão Que às vezes o cara não sabe nem falar direito E vem aqui com o carro decorado Solta fogos, entrega presente e vai embora As pessoas acham que isso é uma loucura de amor Eu particularmente gosto de fazer uma loucura de amor Da forma como eu gostaria de receber Então meu amigo Eu tô muito feliz de verdade Muito honrado de estar aqui O que você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter na vida A força da palavra família Parabéns por ser tão amado Mas principalmente merecedor de a sua menagem Pode bater palmas que ele merece E merece dela E todo o churrasqueiro Eu queria convidar vocês pra ficar bem pertinho do Paulo Junta bem pessoal Quero que ele realmente sinta-se abraçado por todos vocês Receba essa mensagem com muito amor Com muito carinho De toda a sua família pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que merece Eu queria que vocês ficassem bem juntinho Eu vou te falar uma coisinha Paulo E eu quando faço loucura de amor Eu gosto muito de De falar o que eu penso Falar o que eu sinto E eu sempre falo que Pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas têm pela gente Eu estava fazendo homenagem aqui Aí eu vi Acho que sua vovó falou assim Ah, os avós Mas eu vou falar uma coisa para vocês A gente está fazendo a sua homenagem Principalmente neste horário Principalmente por causa de vocês Porque a gente sabe que vocês moram longe E mesmo assim A família Queria que vocês estivessem presentes Eu acho que só esse pequeno gesto Mostra o quanto vocês significam E representam para essa família E isso é muito legal E meu amigo Quer saber o verdadeiro valor Do abraço de uma avó? Pergunta para o neto Vem cá meninas Vem cá vovó Uma salva de palmas Vem cá Tem vovó também? Vem cá vovó Eu queria que vocês estivessem Um pouquinho mais para trás Aqui Vou dar uma dica para vocês Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Mas olha para esse presente Que a vida deu para vocês E fala o que vem do coração Uma salva de palmas pessoal Nós te amamos Nós da Zona Sul Vemos se prestigiar Aqui ó Os avós aqui Essa é da Zona Leste Nós temos a Zona Sul Vem cá vovó Aqui ó A nossa vida 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 Vem cá vovó 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 Eu não vou chorar não Eu te amo A Cureta Pode bater palmas aí pessoal Vai lá e dá um abraço bem gostoso Nesse netão Pode bater palmas aí pessoal Ai, que legal Eu queria chamar Essa mocinha que tá tirando uma casquinha de você aí Vem cá, meu amor Posta aqui do meu ladinho Pode bater palmas aí, pessoal Opa, tá passando a lotação Vamos fazer o seguinte Vem cá, minha amiga Costa pertinho do seu amor Vai lá do ladinho dele E solta a voz Vai que vai É a lotação Fica aquele lado, fica aquele ladinho Põe pertinho Quero agradecer por fazer parte da minha vida E por fazer a minha graça batida Obrigado Pode bater palmas aí, pessoal Muito bom Queria chamar a mamãe e o papai aqui agora Vem cá Vem cá, minha amiga Deixa eu passar o carro aqui Pasta aqui do meu ladinho E fala o que vem do coração Pode bater palmas aí, pessoal Bom, eu quero agradecer a todos vocês Todas as pessoas que estão aqui Te amam realmente E eu quero que você continue sendo esse homem que você é Honesto, trabalhador Um filho ótimo, excelente Que você é Às vezes eu brigo muito Mas é sempre pro seu bem Você sabe disso Eu amo muito você Viu? Pode bater palmas aí, galera Vai um pouquinho mais pra trás, Paulinho Isso aí, assim, legal Perfeito Respira Molha as palavras Pode tomar uma cerveja Bom Essa semana, no dia do seu aniversário Eu te mandei uma mensagem Tudo que eu falei Eu vou só reiterar aqui Em poucas palavras Primeiro, agradecer a todo mundo E... Não, eu queria falar que Eu tenho muito orgulho que você é, meu filho Você é um cara honesto Você é um cara trabalhador E... Eu quero que você sempre continue sendo assim Um ótimo filho E apesar de não ter acompanhado o seu crescimento Eu quero que você sempre saiba Que eu sempre Estive ao seu lado E nunca vou te apontar Vá lá e dê um abraço Pode bater palmas aí, pessoal Eu queria que vocês ficassem mais juntinho Junta mais aí, pessoal Agora eu vou tirar onda Eu quero que venha um parceiro aqui agora Tem que vir um parceiro aqui Chega mais Vem cá Chega mais aqui Passamos aqui Vamos Representa Henrique, você tá ligado Tanto que nós já aprontou Tanto que nós já demos trabalho Para nossas mães Mas você sempre foi meu parceiro E sempre que precisar É nós estamos juntos E vai Corinthians Pode bater palmas aí Eu queria que viesse pelo menos um irmão aqui agora Quem vem? Pelo menos um irmão Para representar Chega mais Vem aqui do meu lado aqui Vem cá Vem os dois aqui então Pronto Chega mais Costa aqui do meu lado aqui Costa aqui Uma salva de palmas, pessoal É só passar o carro Eu vou dar uma dica para vocês É muito bom a gente ter um irmão mais velho E um irmão que cuida da gente Você pode ter certeza Que ele com certeza cuidou de vocês Então Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Segura o microfone aqui Costa os dois aqui Olha pro irmãozão E solta a voz Vai lá Henrique A cada dia da minha vida Vai um pouquinho mais para trás Isso aí Levanta o microfone Eu te amo Parabéns Muitas felicidades Vai Corinthians Vai lá Gabriel O mesmo também para vocês Eu te amo E sempre vou te amar Vai Corinthians Pode bater palmas aí Eu queria chamar Vem cá Paulo Chega mais aqui mestre Eu queria que você agradecesse O presente dessa sua família Pode bater palmas aí pessoal Eu queria que você agradece a Deus Eu queria que você agradece a Deus Tamo junto Pela homenagem A minha mãe Meu pai Todos Minha namorada Que eu amo muito Meus irmãos Meus avós Deus abençoe a vida Meu tio Reinaldo Ai caralho Amo todo mundo A tia E o meu vô né Baby Sauro Vai Corinthians sempre Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Pode bater palmas aí pessoal Solta a voz aí Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Ai que legal Eu queria todo mundo bem juntinho Do Paulo Junta bem aí galera Você é precioso Todo mundo bem juntinho Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Você vê que a gente começou a homenagem Não passou carro nenhum né Comecei a fazer É um atrás do outro Olha que eu fui embora Para de novo Eu queria todo mundo bem juntinho Do Paulinho Junta bem O pessoal que está aqui mais atrás da porta Junta mais aqui Junta mais Junta mais Olha Paulo Eu vou até quebrar o protocolo Da sua homenagem Vou dar um depoimento pessoal Eu achei muito legal Quando você olhou para a tua namorada E falou Que a ama Porque tem tanto namorado Zé Ruela Que a mulher chega com o cara E fala assim Você me ama O cara responde Eu não preciso falar Você sabe Bicho burro E se a mulher está perguntando É porque ela quer ouvir É simples assim É igual aqueles cara Quando casa A mulher faz aniversário O cara vai lá E compra um fogão A mulher faz aniversário O cara vai lá E compra uma geladeira Reforma a cozinha Compra um micro-ondas Ainda tem a cara de pau De olhar para a mulher E falar assim Gostou amor É para você Isso não é presente para a mulher Isso é presente para a casa Você quer dar um presente para a mulher Nem que você leve ela Para tomar uma cerveja no boteco Mas é um presente para ela Eu acho que o teu pequeno gesto Mostra Literalmente como se deve tratar uma mulher Eu acho que se muitas mulheres acham que homens são todos iguais Você com esse pequeno gesto Com seu amor Mostra que você é um daqueles que fazem e fazem a diferença Na vida de uma mulher E isso meu amigo Eu sempre falo Colégio Faculdade Universidade Vai te dar cultura Mas a educação Ela vem do berço Quando a árvore é boa Meu amigo Os frutos são bons É por isso que eu tenho o privilégio De estar recebendo essa homenagem Pode bater palmas Que ele merece E merece mesmo Agora é o seguinte pessoal Todo mundo bem juntinho Porque Nesse momento mais que especial Eu não sei se vocês já ouviram Mas Essa é para você Bora cumprimentar o Paulinho aí pessoal Aniversário do cara agora Salve o Paulinho aí pessoal Salve o Paulinho aí pessoal O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Paulinho aí pessoal E pra eles foram e glórias Que o povo é o orgulho Dos esportes mais do Brasil Salve o Paulinho aí pessoal O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Paulinho aí pessoal E pra eles foram e glórias Tu és o orgulho Dos esportes mais do Brasil Seu passado é uma bandeira Seu presente é uma lição E por aqui Uma salva de palmas Com o Paulinho Solta a voz aí galera Eu quero ouvir Solta a voz Mais uma vez E pro Paulinho E pro Paulinho nada Então como é que é É pique Ui 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 Batendo palmas Bem forte aí galera E até a voz O que é isso? 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 O que é isso?